A mãe está inconsolável. Ele não costumava sumir, quando de repente ele sumiu, eu saí desesperada no meio da rua. Carlos Eduardo Silva de Brito era filho único. A vida não era fácil. Ele e a mãe viviam em dificuldades financeiras. Mas não faltava amor e carinho, como mostram as fotos do último aniversário dele. No dia da tragédia, ele estava ajudando a mãe. Ele saiu para poder ir em casa, cuidar dos cachorros, como ele já tinha o costume. A gente estava trabalhando na festa de trindade, porque eu precisava dar um conforto melhor para ele. Estava ele batalhando. Ele só foi até a minha casa dar uma água para os cachorros, uma ração. A notícia do que aconteceu foi arrasadora. Minha vida acabou. Lavaram meu menino, o amor da minha vida. É sofrimento demais. É muito sofrimento. Eu zelava por ele. Tudo que eu trabalhava na vida era por ele. Se eu não tinha condição, eu tirava da minha boca para poder dar por ele. Eu largava de comer. Largava de comer qualquer coisa. Eu passava fome, fazia de tudo, mas eu entregava tudo na mão do meu filho, tudo do bom e do melhor. A família está revoltada. Primeiro pela forma que alguns veículos, principalmente páginas na internet, divulgaram a notícia. Chegaram a dizer que Carlos Eduardo era pedinte. Que ele era um morador de rua, que ele não tinha nome, que ele não tinha família. Mas estamos querendo justiça, porque ele era uma criança de 13 anos, tinha família, estava trabalhando até o momento, estava com identificação no bolso. O Carlos Eduardo era filho único da Carla. A família toda está devastada. Ela estava trabalhando lá na festa de Trindade, tentando levantar um dinheirinho, tentando correr atrás. E ele ajudando a mãe. Naquela sexta-feira, ele saiu lá de Trindade e foi até a região noroeste onde eles moravam, lá no bairro São Carlos. Foi tratar dos animais deles lá, dos cachorros. E aí, ele voltaria. Saiu por volta de quatro e pouco. Cinco e meia foi a última vez que ele entrou em contato com a mãe. Dizendo, olha mãe, estou voltando pela Trindade. Só que aí, infelizmente, no meio do caminho, ele perdeu a vida. Quando estava no terminal Vera Cruz, ele tomou o ônibus do eixo Anhanguera, a linha de extensão que leva até Trindade. Reta final da festa de Trindade, muita gente. E aí, ele entra no ônibus. Assim que o ônibus sai do terminal Vera Cruz, na curva que ele faz para voltar para a rodovia Geo 060, foi naquele ponto que ele acabou caindo, sendo lançado para fora do ônibus. Por infelicidade, a roda traseira passou por cima dele e tirou a vida dessa criança de apenas 13 anos. A família está muito revoltada com algumas informações que acabaram aparecendo, principalmente em contas de redes sociais. Tentando dar a notícia na velocidade, não fazem a verificação. Como, por exemplo, terem falado que o Carlos Eduardo era um morador de rua, algo assim. Sendo que ele era um menino estudioso, filho único, ajudava a mãe, inclusive estava indo ajudar a mãe, quando tudo aconteceu. Elas contestam também o fato de que relataram na ocorrência policial de que ele estaria no ônibus apertado, todo mundo sabe, estaria forçando a porta ali para que entrasse um ar. Pelo que elas ouviram de pessoas que testemunharam tudo o que aconteceu, a história é diferente. Ele encostou porque, para uma porta abrir do ônibus, precisa do motorista liberar. Se pode encostar, se tivesse encostado e não tivesse quebrado, ele não tinha caído. Então, ele encostou as pessoas, nós da virada, estava muito lotada, as pessoas encostou perto dele, a porta abriu e ele caiu. A delegacia que apura crimes de trânsito investiga o caso. Nós vamos aguardar o parecer técnico da perícia, nós já requisitamos o exame pericial, né? Havendo a constatação de culpa nas modalidades de imprudência, em perícia, nós vamos indiciar o responsável pelo veículo, nas penas do artigo 302 da lei, né? Que é o homicídio culposo. Depois que o exame pericial ficar pronto, a polícia vai produzir as oitivas. Não havendo responsabilidade, esse inquérito segue para análise do Ministério Público. Em nota, a Metrobus, que administra o eixo Anhanguera, lamentou o ocorrido. E disse que estava prestando assistência à família. Eles dizem o contrário. Até o momento, não tivemos uma só ligação deles. Não tivemos assistência com nada, 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 nada. A empresa também afirmou à polícia que o motorista que dirigia o ônibus tem quase 30 anos na empresa. E que nunca se envolveu em ocorrências graves.